Buenas! Hoje eu vou apresentar uma das composições que consta no álbum Aldir Blanc inédito, que será objeto do programa Obra Comentada, em parceria com o Centro Cultural 25 de Julho de Porto Alegre, no dia 19 de fevereiro, sábado. Nesse dia nós vamos apresentar o álbum com a participação de vários parceiros do Aldir e com a participação do produtor do álbum, Jorge Helder, e do arranjador, Cristóvão Bastos. E entre as músicas que estarão lá neste programa, está o Outro Último Desejo, parceria do Aldir Blanc com a Clarice Grova. O Último Desejo, vocês conhecem, imagino que a maioria conheça, é uma composição do Noel Rosa, que ele compôs logo antes de falecer, ele faleceu em 1937. Noel Rosa, que foi, que é uma referência para vários músicos, compositores. Pode-se dizer que o Noel Rosa é um dos pais da música brasileira moderna, que surgiu ali no início do século XX. Bem, o Aldir Blanc sempre teve o Noel com uma referência muito importante. Inclusive, havia uma identificação muito forte, porque ambos foram excelentes coronistas, o Noel tinha toda aquela vivência com a Vila Isabel e o Aldir é também na zona norte do Rio de Janeiro, o avô dele morava em Vila Isabel, ele tinha uma ligação muito próxima com o avô, em Vila Isabel. Enfim, existia uma identificação muito grande e acabou havendo uma coincidência até com relação à morte de ambos. Ambos faleceram no dia 4 de maio. Noel Rosa em 1937, Aldir Blanc em 2020. Bem, e o Aldir Blanc acabou escrevendo uma composição inspirada no Último Desejo do Noel. Ele escreveu a letra e enviou para Clarice Grova musicar e a Clarice teve umas saídas excelentes. A gente vê muitos paralelos entre as duas músicas. Então, em primeiro lugar, lembrando do Último Desejo. Nosso amor que eu não esqueço e que teve o seu começo numa festa de São João. Morre hoje sem foguete, sem retrato, sem bilhete, sem luar, sem violão. Perto de você me calo, tudo penso, nada falo, tenho medo de chorar. Nunca mais quero o seu beijo, mas meu Último Desejo, você não pode negar. Se alguma pessoa amiga, pedir que você lhe diga, se você me quer ou não, diga que você me adora, que você lamenta e chora, a nossa separação. E as pessoas que eu detesto, diga sempre que eu não presto, que meu lar é o botequim e que eu arruinei sua vida, que eu não mereço a comida que você pagou pra mim. Bem, o Aldir pega essa letra e inverte. Então, o Aldir propõe que as pessoas que não gostam dele, pra ex-amada dizer que ele era maravilhoso, enfim, e as pessoas que gostavam dele, pra dizer que ele não prestava. Então, inverte a proposta do Noel. Inclusive, também tem uma referência ao botequim aqui, assim como o Noel dizia que o meu lar é o botequim, aqui o Aldir diz que o remédio é o botequim. A Clarice pegou a primeira frase e fez uma melodia cuja estrutura é similar à original, da primeira frase. A primeira frase original é Nosso amor que eu não esqueço. Então, tem uma ascendência e uma descendência. E a Clarice escreveu Quero esquecer totalmente. Agora, em particular, quando começa no desejo, no pedido propriamente dito, a Clarice diz Aos canalhas que eu odeio. Ela repete a frase melódica. Se há alguma pessoa, amiga... Ficou muito legal e eu quero mostrar pra vocês. Lembrando, quem gosta desse assunto, música popular brasileira, tá convidado a se inscrever no canal, a curtir, a compartilhar, ativar as notificações. E vamos, então, de O Outro Último Desejo, de Aldir Blanc e Clarice Grova, que, aliás, ela gravou maravilhosamente nesse álbum, que vamos apresentar dia 19. Quero esquecer totalmente O que nós dois construímos Tirar do mapa da mente Nossas alturas e abismos Mas meu desejo maior Mesmo que seja cruel É trocar o que foi dito No samba canção de Noel Aos canalhas que eu odeio Diga que fui seu esteio Que pensa em voltar pra mim Que o meu nome ainda lhe causa No coração uma pausa E o remédio é o botiquim Mas se a figura me preza Pra queje e diga que reza Pro meu fim ser de indigente Que o tesão não rolava E que você me enganava Com qualquer pouco Atraente Que o tesão não rolava E que você me enganava E que vocês me enganava